Assim, marido e namorado no canal, tô juntando todo o meu amor num sofá só. Maria Educa já é de casa, acho que é a pessoa que, fora meu pai, minha mãe, meu irmão, que mais tem vídeo nesse canal, marido e fepa. Então vou botar na descrição todos os vídeos com a Tayla, se você quiser maratonar. O Guto, ele ainda não vai dizer que ele cala um desconforto um pouco maior. É o segundo vídeo dele no canal, entendeu, amor? Estou morrendo de ciúme. O que a gente quer ver nesse vídeo é um quem sabe mais sobre mim. Ah, vamos perder! Se você perder, esse vídeo não vai pro ar. É um casamento de seis anos. Olha, eu não sabia, acabei de saber o que é, tá, esse programa, esse canal de hoje, esse vídeo de hoje. É um casamento de seis anos versus um namoro de um ano. Mas eu não tenho memória, amiga. Vamos ver quem sabe mais. Já tem quem sabe mais com meu pai e com meu irmão. Tem alguns aí que também, se vocês procurarem, vocês acham. Então assim, cada um tem sua placa, suas coisas aqui. Vocês escrevem, eu escrevo. E a gente vai ver quem sabe mais sobre mim, meu namorado ou minha marida. Qual é a parte do corpo da Júlia que ela mais gosta? Puta que pariu. Caralho. Sai, marida. Barriga. Peito. Não, então, eu vou ter que falar. Você gosta da sua barriga? Não, o que eu mais gosto em mim é minha mão. Eu amo minha mão. E eu já falei isso em vários vídeos do canal. Então temos provas. Se a gente for dar ponto pra alguém, o ponto é do Guto. A minha barriga, realmente, calma, calma, calma. Vai dar ponto pra ninguém. Ele escreveu outra coisa, escreveu outra coisa, escreveu outra coisa. Entre o peito e a barriga, o que que acontece? Você gosta mais da minha barriga que eu. Porque o que que acontece? Sempre que eu engordo, eu engordo em outros lugares. Eu não engordo na barriga. Ódio. E a Thayla só engorda na barriga. Então ela tem esse ódio. Mas o meu peito, realmente, eu amo muito. Então depois da mão, eu acho que seria meu peito. Aí a Joyce decide. Você acha que alguém pontua? Claro que não. Não, ninguém pontua. Como assim, cara? É o que eu escrevi. É, é isso, vai. E a parte do corpo que ela menos gosta. 3, 2, 1... Ah, gente. Se fudei. Você sabe que minha bunda tá melhorando? Eu fiz aquele negócio que você me mandou fazer. Aí vai todo mundo, o que, o que, o que... É lá na Kaka Hits. Um negócio em sculpt, uma máquina. Ó, 6 anos de relacionamento, eu nunca ouvi ela reclamar do pé dela. Em 6 anos. Eu odeio meu peito. Já da bunda. Do mesmo jeito que a mão... Do mesmo jeito que a mão tem vídeo, o pé tem vídeo. Ah, então você reclamou pro vídeo, não? Não, eu reclamo pra vida, eu odeio meu pé, meu pé é alvoroço. Você nunca ouvi você me reclamar. Já ouviu sim, sandálias abertas, coisas assim. Já ouviu. Juro por Deus. Mas minha bunda realmente, ela é meio chateada. Mas ultimamente ela tá, tipo, mara. Qual a cor preferida dela? Puta, eu não lembro. Posso olhar deles e escolher o que faz mais sentido? Tá, melhor, porque eu não sei mesmo. Preto e branco. Preto e branco, marida com certeza. Eu não tenho isso de cor, eu não tenho. Eu tenho fases. Qual é o ascendente dela? Nossa, nem vou chutar. Também não, não tenho ideia. Não tenho memória, gente. Não dá nem pra chutar. Ponto de ninguém, então eu posso virar? Não lembro. Aquário, nossa, eu nunca falaria aquário. Mas eu nunca saberia de nenhum dos dois também. O meu é fácil. É tudo Ares, é verdade. Se você pensasse um pouquinho, você ia lembrar. Qual é a comida preferida? Você sabe, Guto? Lógico que eu sei, é minha obrigação saber, né? Sai, marida. Não sei. Você não saberia. Não, não. Saberia sim. Não saberia. Saberia sim, massa, cabelinho de antitrufada. Não, mas se eu escolher uma na vida inteira, rapada com pulenta. Ah, sim, rapada com pulenta. Eu não sei. Então vai, amor. Acertou, amor. Arroz, feijão, bife, milanesa e batata frita. O que significa a hashtag que ela tatuou? Eu tatuei a hashtag? Ah, tá, sozinha, não hashtag alguma coisa. Você estava comigo quando eu tatuei, Taylan. E tem um significado? Ela estava comigo, essa vaca. Gente, eu tenho vários tatus que são só tatu. Hashtag, hashtag vida, hashtag é nóis, hashtag jogo da velha. Sei. Tá indo mal, hein? Eu, não, não. Foi uma coisa muito, foi um momento muito de aceitação do meu trabalho, assim. Porque eu rejeitei ele internamente, você sabe, melhor do que ninguém, durante muito tempo. Então foi um momento que eu, tipo, abracei e quis, tipo, sei lá, esse amor pelo meu trabalho, por tudo que o meu trabalho proporcionou e tal. Qual é, Taylan? Qual foi? Quantos anos de amizade? Seis? Uh! Escutou, vai tomar no seu p***. Fê, põe um p***. Por porra nenhuma. Qual o número que ela calça? Você erra. Três, dois... Ai, moça, você sempre erra. Caralho. Só posso falar, uma das maiores alegrias da minha vida é calçar igual a Taylan, porque hoje mesmo ela me trouxe uma botinha de presente dela que eu amei e usei, roubando dela, viajando. A gente troca muita coisa, né, marida, viajando? E o nosso pé é idêntico. Então em alguns lugares a gente é 38 e em outros a gente é 39. Se ela vai comprar um sapato pra mim ou eu pra ela, tipo, prova. Se coube no seu, cabe no meu. Aonde eu sou 38, ela também é. E aonde eu sou 39, ela também é. Nosso pé é idêntico. Então ponto pra marida, empatou, né? Uh! Mentira, não tá. Ele tá ganhando um a mais ainda, né? Claro que eu tô ganhando. Ó a competitiva já com o placar na cabeça aqui, ó. Quantos anos ela deu o primeiro beijo? Quem se aproximar mais pontua, né? Ah, acho que eu tô amigual. Né, ponta. Nossa, eu também fui com 11, mas eu pensei, não, a Júlia não deve ter sido com 11, 12, vai. 11, marida. Quantos anos tem o irmão dela? Paramos nos 30, a João. Quem é o crush, celebridade dela? Tem dois. Ah, essa eu sei. Mas a marida, eu já sei o que ela vai falar. Eu não lembro o nome do cara. Que bom. É, João Mery. Empatou! Empatou, empatou, empatou. Se ela fosse uma bebida, ela seria... Tem duas. É, tem duas. Eu vou escrever as duas. As duas. Isso aí, amor, se você colocar outra coisa, eu vou falar que você tá mentindo. Porque... Tem uma coisa que a gente fez nessa vida, foi a merda. Escrevi errado, com certeza. Vinho, rosê, ainda. É, não, é suco de tomate mais do que Bloody Mary. Não, mas eu perguntei se era alcoólico. Não, mas ela jamais escolheria ele alcoólico. Não, mas jamais. É o vinho, rosê, a marida tá certa. Aqui, acertei os dois. Vale dois pontos, que eu acertei os dois. Ou seja... Jack and Coke a gente ama. Atualmente é mais whisky com água de coco. A gente tem bebido mais. É, é que a gente... Nova York foi toda Jack and Coke. A gente bebia isso... E ginger ale. Não, era... É, ginger ale. É, era os dois. E Thayla ultrapassou. Parou, acabou o jogo. Tá ótimo. A gente vai se errar aqui. Se elas tivessem que escolher um lugar pra casar e passar a lua de mel hoje, seria? É óbvio que o casar todos nós sabemos. Caralho, velho. Vai errar, vai errar, vai errar. Ai, marida, manja, Tamela. Você esconde, caguei, deixa que eu seguro. Você já viu, você botou igual, né, sua vaquinha? Não, óbvio que eu não vi. Escrevi, acabei antes de você escrever. Tá, 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 tá. Esqueci o nome. Pronto, você foi mesmo? Não interessa. Não, mas então você escreve pra onde a Thayla foi. Olha, a marida roubando pra... Ué, mas não é justo. Vocês viram que um robô... Eu não lembro o que era. Roubou um roubo. Eu fui pra Itália. Não, não foi pra lá. Foi pra Toscana. Não, foi a primeira. Empataram. Maldivas. Valeu o Guto ter botado assim? Valeu. Valeu, valeu. Mas eu tô com um ponto a mais, acabou esse jogo e eu ganhei. Ah, é, marida. Mas vamos ser sincera, eu não esperava outro resultado. Ah, nem eu. Era o mínimo. É o mínimo. Tá? E ele passou 60% do jogo ganhando de você, 70%. Tomara que vocês tenham gostado e me deem ideias de vídeo, porque a Thayla volta sempre. E agora o Guto, ele vai acabar se acostumando. Ele tá de boa, né? Ele tá em casa, não tá aqui? Tá. Tá demais no caso. Não foi difícil pra você, meu amor? Não foi difícil, né? Tenho vergonha pra caramba. Gente, beijo grande e até o próximo vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Os amores. Os amorzões da minha vida. Isso, toca o sininho. Beijo. Valeu.